Vlog do primeiro dia de viagem indo pros Estados Unidos. Chegamos no aeroporto, fomos correndo pro embarque, depois pro raio-x, depois free shop. Partiu Disney! Partiu, partiu Disney! Tá feliz? Muito feliz. A gente tava bem ansioso pra fazer essa viagem, olha como minha prima tava muito feliz, véi. E foi entrar no avião que bateu mais ansiedade. Mano, tô muito feliz! Depois que a gente achou nossas poltronas, a gente sentou e eu fui viajar nela, mano. Olha que doura, ela tá escura. Se você aperta esse botão, ela fica clara de novo. E aí, finalmente, o avião decolou. Meu Deus, tô animado! E aí começou o serviço de bordo, você vira um almoço e tava muito gostoso. Tinha um cinso pra poder ver, mas não vi nenhum e também se vira um jantar e tava muito bom. Quando eu li Miami na telinha do avião, a euforia veio de vez. Da hora também, que o avião inteiro tava animado. Depois veio a imigração, pegamos as malas e pegamos esse metrô aí pra poder pegar o carro. Chegamos, gente! Chegou pras férias? Gente, esse aeroporto é muito bonito, é bizarro. Aí descemos pra esse túnel, andamos numas esteiras rolando pra poder chegar em mais um elevador e finalmente chegar no carro. Guardamos as malas de todo mundo no porta-malas e fomos em direção ao hotel. Quando a gente pegou a chave e entramos no quarto, aí sim caiu a ficha que a viagem começou e que vai ser muito da hora.